E aí galera, tudo em paz com vocês, sejam todos muito bem-vindos. Tchelo Emerson aqui e vocês assistem mais uma entrevista no canal Metal MusiCast hoje com Marília Zangrande, que canta com Jeff Tate. Fala Marília, tudo em paz com você, seja muito bem-vinda. Tudo bom Tchelo, muito obrigada pelo espaço, muito obrigada por me receberem aqui e um beijo para todo mundo que está acompanhando a gente. É isso aí. E para o pessoal do Metal MusiCast conhecer mais você, Marília, creio que muita gente já conhece, claro, você já está com bastante destaque fazendo as tours ao lado do Jeff Tate, mas eu gostaria de saber também um pouco mais da sua história, como você começou na música. Na música eu comecei como cantora lírica e toda a minha formação, eu construí a minha voz, além de cantora, eu também sou locutora e estudo dublagem até. E tudo que eu faço com a voz eu aprendi cantando ópera, eu aprendi estudando ópera. E, engraçado, até o final de semana passada eu estava cantando num festival de ópera aqui em Portugal. Então, eu sigo esses dois caminhos. E aí eu comecei a dar aula de canto, porque é um caminho muito comum para a gente que está estudando música, a gente precisa fazer dinheiro. Eu comecei a dar aula de canto, dar aula de voz, até que eu terminei dando aula para cantores de rock. Eu dei aula para o Rodrigo Rossi, eu dei aula para o Bruno Suter, eu dei aula para o Ricardo Cruz. E isso lá atrás, quando eu ainda estava morando no Brasil. Hoje eu moro em Portugal, moro em Lisboa, já vai fazer seis anos. E há seis anos que o Jeff estava passando pelo Brasil com Operation Mindcrime, que estava completando 30 anos. E aí eles precisavam de uma voz feminina. E eu terminei tendo a sorte de ser chamada. E quando me perguntaram se eu faria, né? Se cantaria com o Jeff, eu falei, aham, sim. Eu até então nunca tinha cantado com microfone, eu nunca tinha cantado qualquer coisa que fosse fora do repertório erudito, sabe? Mas era o Jeff Tate, era o Operation Mindcrime, um dos álbuns que eu mais escutei na vida. Não era o tipo de coisa que eu ia falar que não, né? Ah, eu vou pensar se eu canto. Eu falei, sim. E aí cantei com ele, né? E eu tive essa experiência com ele. Até hoje eu lembro disso muito bem, porque foi um dos dias mais felizes da minha vida. Assim, 19 de agosto de 2017. E no dia seguinte, no dia 20, a gente estava em BH. Dia 19 foi em São Paulo. Dia 20 foi em BH. E aí cantei com ele naquela época. E voltei para casa chorando, super emocionada. Porque, inclusive, a gente estava abrindo o show do Mr. Big, que estava passando pelo Brasil, que fez essas duas datas também, né? Em São Paulo e Belo Horizonte. Eu voltei para casa, assim, super emocionada, chorando, porque nem eu estava acreditando ou entendendo direito o que tinha acontecido. Eu pensava, nunca mais que eu vou cantar com o Jeff de novo, né? Porque, afinal, Operation Mindcrime só faz 30 anos uma vez. É verdade. Mas esse ano, por exemplo, eu já fiz com ele mais do que eu fiz todos os anos anteriores. E desde 2017, salvo os anos de pandemia, eu voltei a cantar com ele todas as vezes. Mas esse ano já fiz turnê com ele no início do ano. Estive com ele na Grécia... Quando foi? Ai, desculpa, gente, que agora é muita data na cabeça. Mas estive com ele na Grécia para o Honey Rockfest. E a previsão é que, final do ano, vai ter mais uma turnê também ainda com ele. Muito interessante. Você falou da música lírica, do canto lírico. E eu tenho a ideia... Pode ser que seja um preconceito meu, tá? Então me corrija se você... Ok, vamos lá. Vamos lá, vamos ver. Mas você tem uma ideia de que os vocalistas, os cantores da música erudita... são os que alcançam o mais alto nível de excelência possível para a voz humana, para a arte de cantar. Eu penso assim. Eu curto metal, gosto de gutural, curto banda que canta mal, gosto de Ramones. Não tem problema. Mas eu tenho um senso crítico de perceber. Olha, quando os caras da música erudita cantam, e as mulheres, claro, obviamente, aí eu paro para... Eu abaixo a orelha e falo aí... É um outro nível de técnica, de capacidade, de impostação, de paro corporal. É isso mesmo, Marília? Eu vou falar que é por aí. Eu não vou dizer que é 100% verdade, não vou dizer que é isso mesmo, preto no branco, mas eu vou falar que é por aí. O canto lírico tem um nível de exigência muito grande. E isso é uma distinção que é importante a gente ter. Canta ópera não é bem sobre a nossa voz. É sobre até onde a gente consegue atender uma tradição. E a tradição vem sendo cada vez mais exigente, ela vem sendo cada vez mais... É um nível cada vez mais... mais árduo, assim. Eu falo isso porque hoje cantores líricos têm uma... uma exigência de cantar em línguas estrangeiras como se fossem nativos. Às vezes até melhor do que nativos, porque os nativos vão ter os sotaques da sua região e tal. Hoje os cantores líricos, em alguns lugares, em alguns países, existe uma exigência cada vez maior. E, além disso, hoje, sobretudo com o que a gente consegue ver de ópera filmada, ópera transmitida no cinema, DVD de ópera. Então, o que antigamente a gente pensava que era um espetáculo ao vivo, de natureza puramente acústica, porque o cantor lírico, a salvo raras exceções, a não ser que você vai cantar a céu aberto. Se você vai cantar num teatro, por tradição, você não vai, por norma, você não vai microfonar a voz. Então, tem que ser uma voz que realmente vá furar a orquestra. E, dependendo do repertório que você vai cantar, as orquestras podem ser maiores ou menores. E, dependendo de um lugar onde você vai cantar, os teatros podem ser maiores ou menores. Você tem... É um exemplo que eu dou muito para ilustrar. Na Alemanha, alemães, fazendo ópera, eles são completamente... O sistema todo é completamente normatizado. A coisa está toda estigmatizada. É esquematizada. É estigmatizada, não. E você tem teatros de categoria A, B, C e D. O A é o maior, o D é o menor. Então, você tem grandes cantores que vão começar a carreira, você começa pelo teatro D e vai subindo até o teatro A. Vai subindo de categoria. Essa é... É como a coisa está pensada para funcionar. É óbvio que podemos ter exceções. Mas você vai entrar nos teatros de categoria D e vai subindo conforme os teatros vão te puxando. E... Alguns cantores vão fazer carreiras maravilhosas até o teatro C, até o teatro B, porque depois as vozes não vão ser grandes o suficiente para teatros maiores. Então, você tem todas essas condicionantes, você tem todas essas questões, esses elementos, esses fatores que pesam muito, que contam muito na carreira de um cantor, na formação e na carreira e nas possibilidades vocais. Então, é um estilo de grandes exigências. E é uma coisa que eu sempre falo, o canto lírico não é sobre a voz, ele é sobre a tradição. Como você atende uma tradição. Então, realmente, é um nível de exigência muito grande. Talvez por isso, quando eu cheguei para cantar rock, eu me senti tão mais tranquila, porque tem microfone, é muito mais fácil. Você antecipou a minha próxima pergunta. Eu estava aqui ouvindo você falar. Eu ia até pensar, será que eu também estou exagerando? Mas, mesmo sendo um Jeff Tate, mesmo sendo o Chris Rice, imaginando também Rony James Dill ou Dickinson, a exigência é menor do que no universo do canto lírico. Embora esses caras tenham levado uma influência de canto lírico para o heavy metal, né? Eu não diria muito o canto lírico, mas eles têm essas outras influências mais, vamos dizer assim, que extrapolaram o estilo, né? Porque também, isso é uma coisa que eu costumo falar muito. Você já citou Jeff e você citou o Dio. E quantos outros vocalistas a gente colocar debaixo desse guarda-chuva de grandes vocalistas do rock? A gente vai falar de vozes muito diferentes, com capacidades muito diferentes. Jeff, com certeza, é um dos meus favoritos, assim. Mas o meu favorito de todos, desculpa, chefe, desculpa, patrão, meu favorito de todos é o Glenn Hughes. Cara, pra mim, assim, mais necessário, né? Porque não tem como. É muita música que sai daquele homem. É verdade. Se você for olhar os álbuns solos que ele foi fazendo, a cada ano era mais música, é mais música. Você fala assim, como é que sai tanta música desse cara? E toda a história dele com Purple e tudo, tipo, lendário demais. Mas vamos botar aí Glenn Hughes, vamos botar Jeff, vamos botar Dio, vamos botar Dickinson, que eu acho um cara super necessário. E vamos botar mais um quinto aí, Tchelo. Quem? Quem? Fala você. Qualquer um. Qualquer um foda. Rob Halford. Rob Halford. A gente está falando de cinco caras muito diferentes que fazem coisas muito diferentes na voz. Sabe? Então, a gente também colocar essas normas e organizar todo mundo dentro da mesma caixinha, eu acho meio complicado. Eu prefiro ir com um pouquinho mais de calma. Mas, com certeza, eles trouxeram pra dentro do rock influências, referências que fizeram o estilo ser extrapolado. Acho que o Ralf quando começa a cantar, não tinha, sei lá, não tinha ninguém como ele. Depois ele começa a influenciar as pessoas, depois ele começa a abrir o caminho e as pessoas começam a falar cara, é possível. Mas quando o Ralf começa, gente... Então, realmente, eu gosto de pensar que eles extrapolaram o estilo. Eles subverteram as coisas e abriram novas possibilidades. Mas, ainda assim, também falando de tradição, quando eu comecei a cantar rock, eu já comecei com Operation Mindcrime na mão, que é um álbum que naquela época tinha 30 anos de história. E que, sinceramente, Tchela, não sei se você vai concordar, mas eu acho o Operation Mindcrime talvez o grande monolito do rock como álbum. Você tem grandes álbuns históricos que são super importantes e tudo. Mas o que eles fizeram naquele álbum, desculpa, eu acho que não tem nada paralelo. Com respeito a todo mundo, com muito amor a todo mundo, com muita gente que eu adoro ouvir. Mas eu acho que não tem nada paralelo com o que eles fizeram. Eu já acho que o que eles fizeram com o Empire não tem paralelo. Sim. É, e é verdade. E ali nessa transição, desculpa te cortar, Marília, nessa transição dos 80 para o 90, o Operation 88, depois o Empire 90 ou 91, nessa transição, principalmente com o Operation, eu acho que o Queen's Rage conseguiu fazer uma junção muito bem azeitada desse prog com metal, com pop, com a música que pode ser comercializada, pode ser tocada na rádio. Então, eles chegaram num nível de aperfeiçoamento, de apuro, numa combinação de elementos ali de prog, metal, rock and roll, a parte teatral, o negócio conceitual, a ponto do Iron Maiden, né, ter uma história famosa de que quando os caras fizeram o Seven Song, foi na mesma época do Operation, e os caras conversaram e falaram, olha, era isso aqui que a gente tinha que ter feito, né. O Bruce Dickinson, se não me engano, levou a questão e falou, pô, álbum conceitual era assim, não era o Seven Song, era isso aqui. Não sei se é lenda, mas a lenda é boa, né. Olha, se for lenda, se for lenda, tem muita cara de verdade, né. Realmente, eu acho... E, Tchelo, já são cinco anos cantando com o Jack. Só esse ano, na primeira turnê, na turnê de março e abril, foram pelo menos 17 concertos, 17 shows. Eu moro em Portugal, eu falo concertos, mas foram 17 shows. E esses 17 shows foram mais do que eu tinha feito até então com o Jeff, assim. E é muito impressionante ver como vai todo mundo. É muito impressionante ver como as músicas sempre funcionam. Sabe? Não é uma coisa que ficou datada, não é uma coisa que ficou perdida no tempo. As músicas funcionam muito. Você vê a cara da plateia, você vê a resposta da plateia para aquilo. Fora o resto, né. Fora quando as pessoas entram no meet and greet para ver o Jeff, que elas estão tremendo. E elas lembram, eu vi você em 12 do 8 de setembro. Sabe? Assim, as pessoas lembram uns dias, porque é super emblemático na cabeça delas. Teve um cara, eu sempre vou terminar citando ele, teve um cara que saiu da Romênia para ir ver o Jeff na Hungria, quando a gente cantou em Budapeste. Teve um outro que seguiu a gente, assim, em cinco datas, pelo menos, porque ele estava de férias. Ele falou, o que eu vou fazer nas minhas férias? Eu vou seguir o Operation Man Crime. E aí você tem adolescentes entrando para ver os shows e ficando na primeira fileira e sabendo todas as letras. Sabe? As músicas funcionam muito, não envelhecem, elas são sempre muito frescas nos ouvidos, né. Eu acho que se alguém parar para ouvir o Operation Man Crime hoje, vai ficar, tipo, gente, que álbum é esse? Como eu já vi gente fazendo isso recentemente. Isso é muito impressionante. E por que eu terminei falando disso, da tradição? Porque quando eu comecei a cantar, quando me deram a Sister Mary para fazer pela primeira vez, a primeira coisa que eu pensei é, existe uma tradição aqui, eu vou subir no palco, as pessoas já têm uma ideia do que eu vou cantar. Essa música não é minha. Estão me dando essa música. Muito obrigada. Vou tratar com muito carinho. Mas eu pensar, mesmo assim, não sei se essa é a minha cabeça de cantora lírica, um pouco viciada, mas quando eu fui cantar pela primeira vez, eu sabia que tinha uma tradição. Eu sabia que eu precisava ali atender um ideal, sabe, das pessoas. E até hoje ainda tem. A gente foi cantar, a gente foi fazer o Operation na Grécia, e aí está até no perfil do Jeff, tem um vídeo lá da gente cantando, e tal, juntos, né? E aí eu de preto, e alguém vira e fala assim, por que ela está de preto? Sister Mary tem que estar de branco. As pessoas ainda têm essas ideias. Eu não vou discutir se a pessoa está certa ou está errada ou não, tá, gente? Deixa as pessoas terem opinião delas, as expectativas também, né? Mas as pessoas têm essas ideias muito firmes na cabeça delas sobre o Operation Mind Crime. E eu, né, assim, agora que já são cinco anos cantando com o Jeff, eu começo a me dar mais liberdade. Mas às vezes o Jeff vira para mim e fala assim, olha, eu vejo de outra forma, eu queria mais que você fizesse daquele outro jeito. Eu falei, tá bom, né? O chefe é ele, a música é dele, a gente respeita. E não sou eu, né? Não vim a essa vida para discutir com o Jeff Tate, né? Tudo bem, Jeff está certo, vamos lá. Às vezes ele fala, eu gosto quando você faz mais frase, eu gosto quando você faz as coisas mais melodiosas, do que quando você coloca mais pressão, né? Quando você coloca mais, assim, como uma cantora de rock mesmo. Tudo bem, ok, vamos fazer, vamos fazer direitinho, não tem problema. Achei interessante você contar, porque eu também ia te perguntar sobre a tua relação com ele. Como, para mim, assim, um mero fã, eu tenho ideia de que ele é alguém, é um cara criterioso, muito cioso da arte que produziu, da própria voz. Que, embora a idade vem impactando um tanto, mas ele ainda tem muita qualidade, vem fazendo os concertos, como você falou e tal. Mas eu tinha uma ideia, viu, Marilhau? Não vou falar mal do patrão aqui. Ah, tá bom. De ele ser meio estrelão um pouco, às vezes, né? Ele não... Não, não. Ele é um cara introspectivo, ele é um cara reservado. O Jeff não é a alma da festa. Mas ele é um cara de uma delicadeza incrível. Ele é um cara, assim, o Dário, que agora está tocando com ele nos Estados Unidos, que é guitarrista da Headless. O Dário, uma vez, falou que eu nunca esqueço. O Jeff é sempre tão elegante, né? E o Jeff, realmente, é um cara muito elegante no trato dele, assim. E ele é um cara sempre muito delicado. Ele é um cara... Problemas, ele resolve sempre, assim, conversando, perguntando o que houve naquele momento. Ele é um cara contra gritar, tratar mal as pessoas que estão trabalhando com ele. E, realmente, assim, eu nunca vi isso. Nesse tempo todo, eu nunca vi ele fazendo nada diferente, nada que me surpreendesse. E na turnê, inclusive, teve um episódio em que uma das pessoas da nossa equipe terminou se exaltando com um outro cara que estava lá na produção. com razão, tá, gente? Eu não vou falar nome porque... Vamos deixar a nossa roupa suja aqui. Mas teve um cara lá da produção de onde a gente estava passando que realmente cansou todo mundo até que uma das pessoas que estava na nossa equipe chegou e gritou na cara deles. Eu não quero saber! Chega! E aí, ficou um clima meio chato, assim, mas que foi resolvido maravilhosamente bem. inclusive foi daí que a gente começou com a história de que o Mark dele era o Jedi porque teve aquele embate assim, meio the good, the bad and the ugly, sabe? Tipo que os dois estavam se entrando meio que o Bill, assim. E aí, de repente, o Mark chegou, andou e falou então tá bom, né, gente? Que a gente ainda tem muito trabalho pra fazer. Vamos lá, cada um fazer nosso trabalho que os dois viraram e foram cada um pra um lado assim, com dois bonequinhos de corda, sabe? E eu fiquei assim, gente, Mark é um Jedi! Aí o Mark vira pra mim e fala assim, meu pai tem pub na Irlanda, então, às vezes, é muito comum ter gente lá que tá se exaltando. E aí, essa pessoa, né, esse cara muito querido que terminou se exaltando ficou se sentindo super mal e virou pro Jeff, isso eu vi, isso eu realmente vi, virou pro Jeff, falou, Jeff, desculpa ter me exaltado, eu sei que não é, esse não é o tipo de coisa, não é assim que a gente trabalha aqui. O Jeff olhou pra cara dele e dá aquele mesmo tom de voz, aquela voz linda, aliás, mas aquele mesmo tom de voz, assim, aí ele fala, que isso, fica tranquilo, esse cara realmente tava precisando de uma coisa dessa porque ele tava cansando todo mundo, eu tenho que te agradecer. E aí pronto, de repente, assim, que ele tava se sentindo super mal, sabe, de repente, passou, e aí todo o resto da banda, todo o resto da equipe foi lá falar com ele, eu virei pra ele, falei, cara, fica tranquilo, você só tá cansado desse jeito porque você tá trabalhando duro pra dar o seu melhor, fica tranquilo, acontece, faltou também o outro cara ter esse capricho, relaxa, 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 mas as coisas lá são guiadas muito dessa forma, e eu sempre vi o Jeff como um cara, assim, muito, muito delicado na hora de tratar com as pessoas, foi ele que me ensinou a usar o microfone, porque, como eu tava te falando, Tchela, a primeira vez que eu fui cantar com o Jeff, acho até que eu já devo ter contado essa história umas 308 vezes, 309 agora, vamos lá, a primeira vez que eu fui cantar com o Jeff, eu nunca tinha cantado com o microfone antes na vida, e eu cheguei, inclusive, no Greenhouse Studios, que foi onde a gente ensaiou, e o pessoal, e aí Marília, tudo bem, não sei o quê, precisa de alguma coisa, eu falei, gente, olha, se vocês quiserem me dar alguma dica, assim, de como usar o microfone, eu aceito, porque, não sei se vocês têm, e aí todo mundo caiu na gargalhada, olha só, ela tão espirituosa, vocês não vão me ensinar nada, tudo bem, e aí em algum momento eu falei para o Jeff, falei, Jeff, olha, foi a primeira vez que eu falei com ele, Jeff, estava todo mundo ali arrumando a banda, tal, afinando bateria, não sei o quê, e o Jeff, aí ele, oi, pois não, eu falei, então, olha, eu sou cantora lírica, eu estou meio fora do meu terreno, eu vivo assim, eu tinha 16 anos, e ele parado, olhando aqueles olhos dele, assim, olhando para mim, assim, não, só para dizer que eu estou nervosa, estou meio fora do meu habitat natural, mas é que eu estou dando o meu melhor, ele falou assim, tá bom, e aí, depois da primeira passagem de som no Tom Brasil, o Jeff virou para mim e falou assim, porque eu falei para ele, Jeff, se você perceber que eu estou fazendo alguma coisa diferente, não tão boa com o microfone, fica a vontade de me dizer, tá, ele, ah, tá bom, tudo bem, passamos o som, e aí ele virou para mim e falou assim, eu só vou falar isso porque você pediu, aí eu, ah, né, tipo, opa, aula, aula da lenda, né, ah, aí ele falou assim, eu vi que você está afastando o microfone nas notas agudas, eu sei, a gente vê muita gente boa fazendo isso, mas eu, por exemplo, nunca faço, eu também não acho que você deveria fazer, porque quando você faz isso, os harmônicos que vão chegar no microfone são os harmônicos rápidos, não todos os harmônicos, os harmônicos rápidos são os mais agudos, então a sua voz fica estridente e magra, ele falou, isso é tirar tudo que a tua voz tem de mais interessante, aí ele falou para mim, se você reparar, eu estou sempre com o microfone aqui, ou eu giro ele para cá, porque assim, na cápsula, chegam todos os harmônicos da nossa voz, aí ele falou, vê se depois isso funciona para você, aí eu falei, tá bom, com certeza, e pronto, não precisa falar mais nada, é assim que eu uso o microfone, que eu vou terminar a minha vida usando o microfone, inclusive é comum depois que eu cantar, ter uma mancha de base, assim, de maquiagem no microfone, porque fica bom na foto, né, eu nunca estou com aquele microfone aqui, fica bom na foto, as pessoas conseguem me ver, funciona bem, e a voz sai inteira, então o Jeff é esse cara, sabe, assim, de muito delicado, muito respeitoso, muito gentil, sabe, e muito cuidadoso também, ele é muito criterioso com o trabalho dele, então quando alguma coisa sai do lugar, ele pergunta, o que houve? O que houve naquele momento? Isso é uma coisa que eu via, na primeira vez que a gente tocou no Tom Brasil, assim, porque termina o show, ele fala assim, aquele momento assim, assim, assado, e aquele outro, tá tudo na cabeça dele, sabe, e aí, no, quando foi, tem umas duas semanas já, eu fui pro casamento da filha dele, que foi na Irlanda, ele me chamou, né, a gente, eu e meu marido fomos convidados, a gente foi lá pro casamento deles na Irlanda, o Bruno Sá, que inclusive tocou com, que agora tá nos Estados Unidos com um turnê com ele também, e que tava tocando o teclado na primeira vez que o Jeff passou pelo Brasil, também tava lá, então foi uma alegria muito grande reencontrar o Bruno Sá, que a última vez que a gente tinha se visto foi em 2017 mesmo, então a gente tem essa relação, assim, legal, é, né, tipo, é uma boa relação, o que que eu posso dizer, né, Tchelo? O que que eu posso dizer? Eu vejo o cara com 17 anos ao vivo, esse cara é uma lenda do rock, eu dei aula pra alunos e falava assim, seu dever de casa hoje é chegar em casa e escutar Queensryche, de preferência com o Jeff, mas, assim, se escutar com o Todd também não tem problema, porque a grande referência do Todd é o Jeff, exato, assim, não vai errar, mas eu preciso que você escute o Jeff Tate hoje como dever de casa, e aí eu termino do lado desse cara, minha carreira como cantora de rock, começa do lado desse cara, cantando um dos álbuns que eu mais ouvi na vida, abrindo show pro Mr. Big, com a casa esgotada em São Paulo. Vai reclamar do quê? Vai reclamar do quê? E consolidou, não foi que... E consolidou, né? Foi uma chance e a porta se fechou depois. Pois é. Consolidou, você tá com ele, tapete vermelho pra você ali, Pois é, pois é, assim, e é uma escola incrível, cantar com o Jeff é uma escola incrível, mas às vezes as pessoas falaram comigo, já assim, ah, porque você sabe como é que é tocar no Brasil, de repente, eu falo assim, não, não sei, não sei, não sei, não sei, sou mimada, sabe, sou estragada na minha experiência, tenho até medo, porque, cara, é, 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 passar por casas incríveis, sabe, tipo, então, não sei, não sei mesmo. E a gente sabe que o funil dos músicos que alcançam uma alta performance é bem estreito, pra se consolidar no mercado também, pra fazer turnês rentáveis, pra ganhar por isso, porque a gente vê, tenho amigos, foram pra Europa, foram turnês, o cara volta... Infelizmente, tá cada vez mais difícil. É, mais difícil. Infelizmente, tá cada vez mais difícil. Depois que o mundo passou nos últimos dois, três anos, isso, de alguma maneira, teve um impacto ainda maior. E aí, você tá lá, nós temos alguns brasileiros, na Kiko Loureiro, no Megadeth, Bill Hudson, lá na Douro, no Udo, você, Achilles Prister, a gente tem aí, posso esquecer alguns. Bruno Sá. Exato. Bruno Sá, Gusmão Santo, é, a gente tem... E olha, eu vou te dizer uma coisa, Tiago, você, você me citar a mim, junto com esse grupo, é assim, acho que nem nos meus sonhos mais selvagens, eu conseguiria ter isso, sabe? Você tem uma credencial, que você citou aqui, nos últimos 20 minutos, que é, Starlight, Jeff Tate, o cara não chamaria, o cara não apostaria em trabalho manco, né? Sim, o mais polido que ele seja, gentleman, o cara, pra pôr ele no trabalho dele, ele não iria comprometer, né? Então, se você falar, é uma credencial enorme, pra quem não te conhece, pra quem depois vai ouvir, eu fui ver alguns vídeos, sabendo que eu ia conversar com você, o pessoal fala que eu entrevisto as pessoas, e fico elogiando, falo, Tiago, você fica elogiando, como que eu não vou elogiar Marília Zangrandi, cara? Vai assistir... Tiago, eu não vou reclamar, você pode elogiar quando você quiser. Vamos ver, as pessoas podem gostar ou não gostar, porque é questão de gosto, mas... Sim, sim. Questionar a técnica, a capacidade de estar em cima de um palco, cantando ao lado do Jeff Tate, não dá pra questionar. Então, a galera que assiste Metal Music Cast, estou elogiando mais um entrevistado, que ela merece. E aí, eu quero ouvir de você também, Marília, se você conhece as bandas, que a gente chama de metal sinfônico, estou falando aí, Épica, With Inventation, o Evanescence, um pouquinho, mais pop, Nightwish, Nightwish, Sandria, da Alemanha, que hoje tem a Embre Forvey, que eu entrevistei aqui, que é uma moça também, muito simpática, que canta bem. Você acompanhava esse cenário já antes do Jeff, ou foi correr atrás pra conhecer depois, que você entrou mais no metier do metal? Como que foi? Olha, eu preciso confessar isso, isso é um susto grande pras pessoas, eu preciso confessar que, eu não sou fã. Eu quero deixar isso aqui muito claro, porque hoje a internet é um campo meio caótico, Marília Zangrande diz que não gosta, não é isso que eu estou falando, gente. É a gente do Nightwish, não é isso. É, sabe assim, Marília Zangrande diz que Marília Zangrande não é tão boa, sabe? A gente nunca sabe as coisas que a gente vai... Não, nós vamos colocar na thumbnail, na capa, alguma coisa... Eu confio em você, Tiela, eu confio em você, mas não é um alfilé que eu gosto de ouvir, sabe? Não é o som que me puxa. E eu sempre falo isso, assim, eu sou... Eu fui uma adolescente na década de 90, não façam matemática, não façam conta, por favor, mas eu fui uma adolescente na década de 90 que escutava galera de 60, 70 e algumas de 80 e 90. Mas, assim, aquela leva, por exemplo, de rock da década de 90, que é até uma briga que eu tenho com o meu marido, que ele gosta de Faith No More, eu fico... Faith No More? Né? Ai, joga! Rock da década de 90 nessa casa, assim, né? Para mim mesmo, a galera mesmo que eu gosto de... Primeiro, minha banda favorita é Rush, Queensryche, naturalmente, Deep Purple, escutei muito Jimi Hendrix e Jenny Joplin, então as minhas referências são um pouco outras, sabe? E quando as pessoas me perguntam referências de cantoras femininas, meio que é importante a gente falar dessas referências também, né? Eu vou buscá-las no jazz, porque foi o que eu escutei quando eu era criança. Então, eu vou falar de Billie Holiday, eu vou falar de Roberta Hunter, eu vou falar até de Nina Simone, sabe? E muito Jenny Joplin, que foram as mulheres que eu mais escutei. Mas é lógico também, não tem como a gente ficar imune ao trabalho de Simone Simmons, de trabalho de Thario, trabalho de Floriança, não tem como a gente ficar imune, gente. Óbvio que eu conheço, escuto, até porque, dando aula de canto, sempre teve, e ainda tem, cantoras que vêm me procurar porque elas têm essas referências e querem fazer a voz funcionar melhor, e aí a gente tem que conhecer mesmo, a gente tem que chegar um pouco mais a fundo, né? Do trabalho delas. E maravilhosas. Mas, falando de vocalistas, assim, tem uma banda que eu gosto muito da trajetória, que é a Battle Beast. Sim. Eu nem tento falar o nome das vocalistas, tá, gente? Porque elas são da Noruega, aí eu não sei ler aquelas letrinhas diferentes, assim, sei que vou errar, então eu nem tento. Eu não consigo nem gravar direito. Mas o Battle Beast teve duas vocalistas, e agora tem uma que é uma loira, e começou com uma outra morena. As duas maravilhosas, um som incrível. E gosto muito das duas. E a outra, pra mim, que é uma grande referência mesmo, que eu escuto mais, é Hailstorm, que é a Lizzie Hale. Certo. Que é... Certo. A mulher é incrível demais, assim. Essas são as minhas referências. É, já não é tanto puxado pro sinfônico, né? Já é mais... Não, não é. Não é tanto puxado pro sinfônico, não. mais americanizado, né? Não sei se quem vai falar que eu sou colonizado, mas eu ainda chamo de americanizado, aquela coisa que passou ali pelos anos 2000, que a gente chamou de new metal, né? Um pouco dessa coisa. Aham, aham. Aham, aham. Muito interessante. E você sabe, Marília, que eu entrevistei o Glenn Hughes aqui, e eu perguntei pra ele, né? Como ele faz pra cantar até hoje, bem, né? E ele falou, ah, dormir bem, beber água e orar. Glenn Hughes. E eu pergunto pra você, você, uma moça ainda, não fiz matemática aqui, enquanto você falou... Obrigada. O que o futuro te reserva? O que você vê na tua carreira daqui em diante? Eu não sei, Tchela, eu não sei. Eu devia ter uma resposta super bonita, assim, né, pra isso agora, nesse momento, pra vocês me levarem a sério. Não sei. E eu não sei, porque, assim como a minha carreira como cantora de rock começou num golpe de sorte, e eu terminei não mencionando, assim, como é que o convite surgiu, foi que eu fiz um comentário num post do Brunosa, né? No Instagram, e o Brunosa veio falando, você gosta de Queensryche, né? Pô, adoro esse álbum, pra mim é maravilhoso. Você cantaria com o Jeff? Foi assim, sabe? Assim como a minha carreira de cantora de rock começou nesse rumo de dados maravilhosos que me colocaram, até onde eu cheguei hoje, eu já tava, assim, meio até desapegada de cantar ópera, e aí, quando foi, gente? Peraí. foi em junho, foi início de junho, que eu tinha até, foi até na semana que eu cantei com o Angra, aqui em Lisboa. Eles passaram aqui por Lisboa, fui vê-los, eles fizeram duas datas, porque o primeiro escultor, eles passaram aqui por Lisboa, fui vê-los, e aí depois que terminou, fui lá cumprimentá-los e tal, aí eles olham pra minha cara, o Rafa olha pra minha cara assim, sabe cantar Black Widow's Web? Sim. Aí ele, vem amanhã cantar com a gente? Tá bom. E aí eu cantei com o Angra. Nessa semana, um grande amigo meu, que é o Jorge Balsa, ele me, um cenador maravilhoso, ele me ligou, conversando comigo, perguntando como é que estaria minha programação no ano, quais os outros compromissos que eu teria, porque tinha um festival de ópera aqui, pra cantar A Voz Humana, que é uma ópera do Pulanque, que eu apresentei inclusive no meu mestrado de performance de ópera, quando eu concluí aqui no, aqui em Portugal, meu trabalho de conclusão de mestrado foi um recital disso, de uma outra pesquisa sobre presença, baseada na antropologia teatral do Júnior Barba. Desculpa o papo chato, gente, mas aí, por que que eu tô falando isso? Porque semana passada, eu terminei cantando ópera quando eu já tinha assim, muito que largado a mão, sabe assim, nem sei se é bonito dizer isso, mas eu já não tava correndo tanto atrás, porque as coisas também estavam me demandando outras coisas, eu falei, ah, deixa, sabe, tudo bem, as oportunidades estão vindo de outro jeito, de outros lados, que eu não tava esperando, então deixa tudo pra lá. E aí, de repente, vem esse convite pra cantar ópera, e que eu cantei ópera no final de semana passado, que é uma obra, inclusive, bastante desafiadora, que é, são 45 minutos pra uma cantora, sozinha no palco, com piano, com orquestra, dependendo da montagem, e que é um monólogo dessa mulher ao telefone. E eu terminei cantando isso na semana passada, assim, numa, num outro acaso muito improvável, sabe, porque eu já tinha trabalhado com o Jorge no meu mestrado, então, sinceramente, no momento, sendo muito sincera, Tchela, eu não sei o que me espera, eu não sei mesmo, eu tô assim, eu posso dizer o que eu tenho de projetos, né, a gente, eu com o Fernando Moura, que a gente fez as canções entre mares, que a gente lançou no ano passado, que foi um ciclo de quatro canções, em que eu escrevi as letras, cantei e fiz as melodias, a gente ainda tem a ideia de levar isso ao vivo, de fazer isso, de fazer mesmo um show, assim, ou um concerto, ao vivo, e aí a gente vem conversando, menos do que a gente deveria, mas também, como esse ano tá sendo super agitado, pra mim, eu ainda não consegui dar muita atenção a isso, mas a gente tem esse projeto e eu sempre vou querer fazer mais música com o Fernando, e também pra levar esse projeto, a gente teria que fazer um set, né, que a gente conseguisse, porque o ciclo, ele tem menos de dez minutos, um ciclo bem curto até, então a gente teria que fazer um set maior e tudo, então é um projeto que eu tenho ainda em tocar ao vivo com o Fernando Moura, pelo privilégio, pela onda de poder dizer que eu toco com o Fernando, e também chegando no final do ano, tô querendo gravar outras coisas, né, e voltar a lançar algumas outras faixas autorais, como o meu single Smoke and Mirrors, que foi lançado em 2019, então esses projetos eu tenho, né, além de, além da turnê prevista com o Jeff, em novembro, mas aí eu tenho esses projetos, muito mais do que isso, eu não tenho condições de dizer, eu não sei, não consigo me empreender, já tá muito bom, né, já tá muito bom. Fiquei cansado só de ouvir, imagina só, não sabe, tem tanta coisa, deixa eu te falar, você falou de papo chato, mas com quem eu teria oportunidade de falar sobre ópera aqui no Metacus e Cast? Pouca gente, então eu vou aproveitar, mesmo que as views caiam, eu quero te perguntar, eu curto um tanto ópera, sou um curioso, não sei a técnica, não sei avaliar. Não precisa, escuta, não precisa, vai curtir. E a minha preferida, eu posso eleger assim, como eu não sou um grande conhecedor, eu conheço poucas, é fácil achar uma preferida, é a Fausto do Gonô, é a que eu mais curto. Talvez por conta do livro Fausto do Goethe, que eu gosto muito, então eu acabei ouvindo muito, ouvi muito também Os Anéis de Nibelungo, mas em CD era uma tetralogia, em CD. Você foi assim no, você foi na carga pesada da ópera. Pegava até em carte para ver. Você foi na carga pesada da ópera, ouvi Wagner, O Ciclo do Anel, é pesado. Cheguei a assistir uma vez uma montagem, me decepcionou um pouco, você falou de uma fã que reclamou que você estava de preto e não de branco, eu vi Os Anéis de Nibelungo pós-moderno, então era, por exemplo, quando os anões lá, os... o monstrinho lá na água era um cubo de água, não tinha todo o cenário que eram feitas as óperas antigamente. Mas eu fico com o Fausto de Gonô. Qual é a tua ópera preferida, favorita e por quê? Nossa, difícil. Difícil. Eu sempre vou falar de Carmen, que para mim é uma ópera muito emblemática, para mim é uma ópera muito importante. e eu acho ela assim, eu acho ela meio que a Mona Lisa das óperas, sabe? Carmen é meio a Mona Lisa das óperas. Mas eu gosto muito, muito do Otelo de Verde, eu gosto muito da música que ele fez ali. Eu gosto muito de Mozart, eu aprecio muito Mozart. Então, tá, Dom Giovanni, mas flauta mágica, eu gosto muito de Mozart, eu acho ele sempre genial. Às vezes ele vira um lugar comum, mas sobretudo para cantor e para mim, para minha voz, e eu sempre consigo aprender muito ali. E acho sempre muita música. Mas tem uma outra ópera que eu acho que ela merece muito um destaque, que é o Cavaleiro da Rosa do Strauss, que é uma, assim, das músicas mais difíceis, mais lindas que já foram feitas. E é uma música difícil, isso é uma coisa, assim, engraçada, porque eu não cantei ela toda, não sei se um dia a vida vai me dar esse prazer, mas todas as vezes que eu tive que estudar, já estudei alguns trechos dela para cantar, todas as vezes que eu tive que estudar, é uma música muito difícil, porque o Strauss, ele foi em caminhos, assim, um tanto quanto frescos demais na música, assim, para cantar, ele foge um pouco do óbvio. Mas é uma música tão marcante que eu terminava aprendendo ela até mais rápido do que outras coisas que são mais simples, sabe? E é uma beleza absurda aquela ópera. Mas eu preciso falar de outra também, que é O Pescador de Pérolas de Bizet, que é a segunda ópera mais conhecida do Bizet, lógico, sempre vai ficar meio ofuscada por Carmen, mas a música que ele fez ali é inacreditável. O coro inicial, quando entra, eu já fico toda arrepiada só de lembrar. E tem um dos duetos mais bonitos da ópera, é um bromance, mas o dueto é lindo, que é O Fond de Tionglesan, que é ao fundo do tempo sacro, eu acho que é isso. Desculpa se eu ter traduzido errado, mas é uma das coisas mais bonitas, que é um dueto entre um tenor e um barítono cantando sobre sua amizade ou sobre seu bromance, depende de como você quer ler a coisa. Mas é belíssima. Sensacional. Olha, e consegui uma entrevistada em que eu pude conversar um pouco sobre ópera. Quero que a galera do Metal Music Cast curta essa parte da entrevista. Vai virar corte também, vou fazer um corte. Vai virar corte, delícia. Música está aí para a gente ouvir, gente. Música está aí para a gente ouvir, e eu sei que a nação brasileira ela deve uma grande, não só brasileira, mas os brasileiros eles devem muito ao André Matos, e eu mesma, porque o André Matos ele ensinou a gente a ouvir músicas de diferentes maneiras e a gente abrir as nossas próprias ideias sobre música. Então, gente, na boa, vai escutar música, vai escutar música, depois vocês escolhem o que é bom, o que é ruim, o que vocês gostam, o que vocês não gostam, mas vai escutar música. A gente nunca perde tempo escutando música. Concordo plenamente com você, Marília. Muito obrigado, desejo imenso sucesso para você, no que você faz, no que você vai fazer. Igualmente, Tielo. Obrigado pela entrevista, por disponibilizar um tempo aqui para trocar ideia com o Metal Musicast. Fique à vontade para fazer isso. Eu que agradeço. Você encerra aqui a entrevista, vai lá. Eu que agradeço, contem sempre comigo, vai ser sempre um prazer voltar aqui para conversar contigo, Tielo, para falar com vocês. Obrigada por vocês terem acompanhado e convido vocês às minhas redes sociais, no Instagram onde eu sou mais ativa, mas eu também tenho coisas interessantes no YouTube como o vídeo da turnê do ano passado pela Itália, cobrindo as três datas que a gente fez no Operation Human Crime na minha Itália em 2022. E eu ainda tenho material desse ano que eu não tive tempo porque eu sou sozinha. Sou eu a diretora, sou cinegrafista, maquiadora, cabeleireira, moça do café, diretor de mídias sociais. Então, ainda não tive tempo de colocar mais coisa do material que eu tenho guardado. Mas tem lá no YouTube para vocês verem. Se vocês tiverem curiosidade, nos highlights do meu Instagram, eu vou lá deixando os stories. Eu sou muito fácil de gravar stories. Então, eu termino juntando as coisas que eu publiquei, que eu cobri, das turnês passadas, do Rock of Ages, por exemplo, quando eu cantei com o Jeff. E está lá. E cheguem lá, mandem perguntas. Eu tento responder todo mundo, nem sempre consigo, mas eu tento. A intenção é verdadeira. Tchelo, obrigada mais uma vez. Um prazer falar contigo, querida. Valeu. Prazer foi. Obrigada. Espero que a gente volte a conversar em breve. Certeza. Portas abertas. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.